Três virgens na arquibancada e falassem, eu quero que tu faça cinco gols, eu fazia. Você jogava do quê? Atacante? Eu comecei de centroavante e depois virei bem à direita. Você jogou com quem, junto assim? Você teve algum jogo que você jogou que foi marcante? Alguma final, alguma decisão, algum gol importante? Ah, nada de importante no futebol, entendeu? Eu vivi a vida dos caras. Eu empurrei muita poeira para debaixo do tapete, coisa que muita gente nem sabe, entendeu? Hoje, fui jogador de futebol, tenho um montão de asponio. Os caras ganham para isso. Eu era um outro jogador de futebol e que resolvia a vida dos caras. Tanto que tem jogadores da minha geração que têm cinco, seis filhos. Renato só tem uma. O falecido Gaúcho só tem duas. Por quê? E que filho é ter Renato Gaúcho? Por quê? Ele acertou, né? E que filho é? Não, porque, sabe, eu coordenava a vida dos caras para os caras não entrarem em furada. Vários jogadores eu tentei arrumar professoras particulares para sair aquele dialeto de comigo ou sem migo, nós foi, nós vamos, entendeu? Mas os caras não queriam, entendeu? Eles achavam que o dinheiro era eterno. É, e é uma ilusão, pô. A gente vê que, tipo, no futebol, o dinheiro é para poucos. E quando chega o dinheiro, dura... Os caras vão, no máximo, até 40 anos. Uma das histórias mais tristes que tem no futebol é a do Garrincha e do Jorge Mendoza, que jogou no Palmeiras. Sim.